O que é o trânsito? O que, enfim, começou a vida como vocês, nas escolas, trabalhando, dando aula e pensando em problemas do Brasil, acabou presidindo a República. É isso? E duas vezes. Não é tão difícil assim, mas também não é fácil. Depende de muitos fatores, alguns a gente controla, outros não. E depende muito também de circunstâncias, se vocês quiserem chamar melhor, pode ser do acaso. Mas o acaso sozinho também não leva ninguém a nenhum lugar. Se não houver uma certa contrapartida das pessoas, porque tem algum objetivo e que tem alguma capacidade de exercer liderança, algum propósito que ultrapasse os limites do seu próprio interesse pessoal direto, também não chega lá. Agora, certamente, o fundamental, não para ser presidente, que isso aí pode acontecer ou pode não acontecer, às vezes é bom, às vezes é mal, não é decisivo. Mas o fundamental para qualquer ser humano é que é preciso encontrar e dar algum sentido às coisas que se faz, qualquer que seja a profissão. Ontem eu estava no dentista, não é bom, para quem está no dentista, mas tem que ir. E eu estava olhando o meu dentista trabalhar. Era uma coisa apaixonante. Por quê? Porque ele é dentista formado, é um bom dentista, conhece lá as teorias, mas ele é um artesão, sabe trabalhar com as mãos. E quando tem que fazer uma incrustação, tem que polir o material, vai lá ao laboratório, volta. Estava tão concentrado naquilo que parecia que ele estava fazendo uma orivezaria. Então, isso é uma coisa admirável, quando a pessoa joga o seu espírito, e a sua força física até, joga integralmente, para obter um resultado. Isso é fundamental. Se a gente quiser obter algum resultado, do que quer que seja, ele tem que se jogar para obter esse resultado, tem que se jogar integramente. Joga seu espírito, joga seu corpo, fixa seu interesse e consegue. É assim na escola também. Para conseguir aprender, para conseguir fazer um bom trabalho, o que seja, você tem que efetivamente ter um objetivo e ter a capacidade de se concentrar naquele objetivo e trabalhar o máximo possível. E quem é capaz de fazer isso sabe que o trabalho conta e respeita o trabalho dos outros. Gente que não respeita o trabalho dos outros pode até ir bem na vida, mas não é algo que engrandeça a si próprio, nem a comunidade a qual ela está servindo, porque tem desprezo pelos outros. Então, são coisas muito simples, não tem muita diferença entre qualquer profissão e a profissão de um intelectual ou de um político. É claro que no meu caso, eu comecei a estudar como vocês, jovem, e eu nasci no Rio, e comecei a aprender a ler e escrever e tal. Eu tive uma boa formação. Vocês têm uma boa formação. Nem todos os brasileiros e brasileiras têm a chance de ter uma boa formação. Isso é bom, não é indispensável. Vou voltar a um pequeno caso que me aconteceu essa semana. Eu recebi uma carta de um rapaz que eu não conhecia, que me pediu para eu fazer uma dedicatória de um livro que eu escrevi nos Estados Unidos, porque ele queria entregar esse meu livro a um homem que hoje é muito famoso, chama-se Warren Buffett, que deve ser hoje o homem mais rico do mundo. Eu até achei que era brincadeira de quem mandou a carta, de quem vai levar um livro e tal. Algumas semanas depois, essa minha pessoa pediu para vir aqui e veio aqui. E me disse que tinha estado efetivamente com esse senhor Warren Buffett, levando um grupo de brasileiros, porque ele queria que as pessoas conhecessem gente que soube fazer sucesso na vida. Sucesso não precisa ser ganhar dinheiro. Mas, enfim, ele tinha interesse em fazer com que os mais jovens vissem que é possível avançar na vida. Então, começou a conversar comigo, o rapaz tem 34 anos. Ele era sócio de uma dessas casas de investimento que teve muito sucesso, vendeu, não é rico, mas está bem na vida. Ele me disse, olha, eu não tive condição boa de estudo. Meus pais eram de família modesta, eu não pude ir para as grandes escolas. Mas, desde muito jovem, tive sorte e aí me contou a carreira dele. Foi uma carreira fulminante. E a formação não era, a escola em si não era tão extraordinariamente boa. Isso não quer dizer que ele não devia procurar as melhores. Quer dizer que, às vezes, mesmo nas que não são tão boas, a pessoa se faz. Você consegue se esforçar. Eu tive escolas razoáveis. Não diria que foram excepcionais no meu curso primário e depois no curso secundário, mas foram escolas razoáveis. Aí depois, eu tive uma certa sorte porque eu entrei para a USP, para a Universidade de São Paulo. E eu tinha 17 anos quando entrei lá na USP. E a USP é uma boa universidade. Era uma escola de primeira linha. Mas eu nem sabia que era... E eu fiz uma decisão que não era o que se esperaria normalmente dos jovens da minha geração, da minha categoria. E eu, em vez de fazer medicina, direito ou engenharia, que era o tradicional, eu fiz ciências sociais. E ninguém sabia para que servia. Naquela época, menos ainda. E por que eu fui parar nas ciências sociais? Porque também é uma coisa meio ocasional. Eu já contei isso em algum livro que eu escrevi, imagino que tenha contado. Eu estava passando férias aqui em São Paulo, no interior, com dois amigos meus. E tinha um senhor na varanda do hotel, um senhor grande, mais idoso já, que lia muito. E eu queria saber o que ele estava lendo. E ele não me deixava. Ficou um jogo de eu tentar saber o que ele estava lendo e ele não me deixava ver o que ele estava lendo. Afinal, quase no fim do período da nossa presença lá, ele me chamou. E disse, ah, eu estou vendo que você está querendo saber o que eu estou lendo. E eu não sabia quem ele era. Ele se chamava Fidelino Figueiredo, que é um dos maiores historiadores da literatura portuguesa. E era um português exilado no Brasil. E eu tinha muito interesse, nessa altura, por poesia. Mas a poesia que me interessava, eu estava no curso secundário, terminando o curso secundário, era de autores que ele não lia. Porque ele fazia literatura clássica, portuguesa, Camões, essa de Queiroz, não sei o quê. E os nossos eram a geração de poetas de São Paulo, de 1940. E que ele nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito decepcionado pelo fato daquele senhor tão importante não conhecer os meus poetas prediletos. Mas ele conversou muito comigo e tal, e pediu que eu fosse vê-lo na faculdade de filosofia, que ficava aqui na rua São Luís, aqui perto, onde tem a biblioteca e tal. Ele tinha... ficava ali, ficava onde hoje é a Secretaria de Educação, na Praça da República. Mas na rua São Luís tinha um casarão, onde estava o departamento de letras. E eu fui lá falar com ele. E ele me disse, olha, eu acho que você devia fazer sociologia. Eu tinha um professor de geografia no colégio, chamava-se Roque, de vez em quando ele me escreve o Carta até hoje, que falava muito dos grandes geógrafos que ele tinha contato, franceses que estavam dando aula aqui. Monbeg, vocês não conhecem, outros mais. Então eu já tinha um certo interesse. Por isso mais, o Fidelino, fui para a faculdade de filosofia. Cheguei lá, foi um susto, eu não entendia nada do que davam de classe, porque a primeira aula que eu tive foi sobre teoria do valor em economia. E eu tinha muita dificuldade, não dificuldade intelectual, eu não tinha maturidade para entender, mas enfim, pouco a pouco, a gente vai se esforçando, vai aprendendo. Quando chegou no segundo ano, foi um choque maior ainda, porque naquela época isso aqui era uma cidade pequena relativamente, e foi lá em 1948, 1949, há muitos anos já. E São Paulo não era o que é hoje. E havia ainda uma visão do mundo muito, enfim, colonialista, a presença dos franceses, não franceses como a Daniela, que se abrasileirou, mas de franceses que estavam aqui porque vieram para formar a faculdade de filosofia, depois veio a guerra e muitos deles não saíam daqui. Então havia muitos professores franceses, mas que davam aula em francês. Isso vocês imaginam que para nós não era fácil de... Eu sabia, mais ou menos, como até hoje, mais ou menos eu sei. Mas enfim, naquele tempo a gente... Não era tão fácil, mas não era o francês a dificuldade maior. É que no segundo ano eu tive um professor de filosofia chamado Marcel Guirou, que era um professor do Colégio de France, que é um lugar muito importante na França, e ele simplesmente estava continuando um curso sobre Kant, que ele havia começado no ano anterior, e dava bibliografia em alemão. Eu quase desisti. Meu Deus do céu. Eu nunca... Vocês alguma vez na vida talvez leiam Kant. Eu nunca cheguei a entender muito bem as aulas que ele dava, mas tinha um assistente dele que nos explicava um pouco melhor. Mas foi um choque cultural muito grande. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente tem que se propor sempre a subir um pouco mais na cabeça, aprender mais. E quando você tem uma dificuldade, o primeiro momento você quer desistir. Como é que eu vou saber Kant? Para quê? Para começar aqui no Brasil e tal. Bom, Descartes eu entendia, mas Kant não. E você tem que fazer força para dizer, mas é preciso vencer esse obstáculo. E eu que tenho que vencer. Não adianta jogar a culpa. O professor está dando aula em francês com bibliografia em alemão. Problema meu que não sei alemão e que deveria arranjar alguém que me ajudasse traduzindo ou o que fosse. Bom, aí fui. Fui fazendo meus cursos e tal. Acabei professor aí da Universidade de São Paulo. E nessa área, primeiro fui professor na Faculdade de Economia, onde eu dei aula de História Econômica. Outra vez. Cheguei lá. Eu não tinha terminado o curso ainda na Faculdade de Filosofia. O reitor teve que escrever um ato autorizando que eu desse aula, porque eu não era formado. Mas eu fui ser assistente de História Econômica da Faculdade de Economia, de uma senhora chamada Alice Canabrava, que era uma grande historiadora da economia. E ela me disse que eu tinha que dar uma aula sobre História da Europa, História Econômica da Europa. Bom, eu tinha, eu devia ter talvez, não sei, 20 anos. E por aí. E por experiência limitada de coisas. Os meus colegas, muitos deles eram mais velhos. Os meus alunos eram mais velhos. E eu não sabia a História Econômica da Europa. Eu tinha lido uns autores, o Max Weber, que tinha uma História Econômica Geral, não sei o quê. Bom, e aí ela me deu vários volumes. Alguns em inglês, que eu não sabia. Eu sabia francês, mas na minha geração, como na de vocês, vocês sabem inglês mais facilmente, na minha era francês. Eu não sabia. Então, ela nem perguntou se eu sabia ou não sabia. Deu lá o livro. O que você faz? Tem que se esforçar. Entende meio mal, mas acaba entendendo. E fui dar aula de História Econômica da Europa na Faculdade de Economia. Então, me esforcei e tal. Aí voltei para a Sociologia. E, na verdade, na volta eu perdi, porque na Economia eu estava em uma classificação como professor mais elevada. Fui para a Sociologia, fui trabalhar com um professor francês chamado Roger Bastide, e fui assistente dele, e do Florestan Fernandes, que era um outro professor que era assistente também do Roger Bastide. E comecei a fazer pesquisa, dar aula e tal. E fui fazer pesquisas como eles comandavam. Naquele tempo, não era como hoje. O sistema universitário era muito hierarquizado. Tinha os professores catedráticos, que eram os donos daquela disciplina, quase vitaliciamente, vitaliciamente mesmo, que tinha uma hierarquia de assistentes e tal. E tudo era bastante mais rigoroso. Eu nunca assisti aula sem gravata e paletó. Você imagina com esse calor daqui, que tem muito cabimento. Mas era assim, gravata, paletó, não sei o quê. São detalhes. Bom, eles estavam fazendo uma grande pesquisa sobre relações raciais no Brasil. O Roger Bastide e o Florestan Fernandes. Eu, então, fui trabalhar como aluno, primeiro, depois já era assistente, não, assistente já, do Bastide. Fui trabalhar nessa pesquisa, que foi uma coisa muito importante para mim. Por quê? Porque, naquela ocasião, se dizia que o Brasil era uma democracia racial. Porque aqui não havia discriminação. E nós fomos fazer a pesquisa, examinar qual é a situação. Vocês conhecem aqui o centro de São Paulo, onde tem a Câmara de Vereadores, o viaduto Maria Paula, né? E ali embaixo, chamava-se o Buraco Quente. Era um vale que era, havia muito, casa de cômodo chamava, casebres, slums, curtiços. E, em geral, os negros moravam ali, moravam na Casa Verde, nos bairros mais pobres, nos lugares piores. E nós entrávamos nas casas, conversamos com questionário, tínhamos que responder ao questionário, tínhamos que discutir a opção de questões. E fomos descobrindo, como vocês, pessoas de classe média, que dificilmente têm contato direto com as camadas realmente pobres do país. Então, aquilo foi muito importante educacionalmente, porque nós aprendemos o que é óbvio hoje, de que é preciso ter uma visão que não seja fechada no que nós somos. Tem que olhar o outro, tem que entender o outro, e tem que ver que esse é um país muito desigual. E descobrimos, o que também hoje é óbvio, que, apesar de que a situação racial brasileira não é igual à norte-americana, ela também não é a maravilha que aqui se dizia, de que não tem preconceito, não sei o quê, porque tem. Pode não ter discriminação, mas tem preconceito. Muito bem. Daí por diante, eu fui fazendo minha carreira acadêmica, e fiz pesquisas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Curitiba, geralmente sobre a questão dos negros. E essa mesma experiência de ter contato com as camadas mais pobres, nós fomos tendo nesses estados do Brasil afora. Escrevi minha tese de mestrado, de doutorado, fui fazendo a carreira universitária, escrevi um trabalho sobre a estrutura social do Brasil, no tempo do período escavocrático, no sul do Brasil. E uma coisa mais complicada, que eu não vou contar a vocês, como é que é a relação disso com o desenvolvimento do capitalismo. Depois passei disso para uma análise dos empresários do desenvolvimento do capitalismo. Muito bem. E quando chegou em 1964, eu já era professor, eu já tinha uma presença grande na vida da universidade, e houve um golpe militar no Brasil. Derrubaram o presidente da República, que era o João Goulart, e começaram a perseguir muita gente, inclusive a mim. Porque na universidade, eu estava numa posição de certo destaque, representava os antigos alunos, depois os doutores, no conselho da universidade, e estava lutando para modernizar a universidade, para dar mais força para a pesquisa e para democratizar a universidade. Como eu disse, era muito hierárquica, e nós queríamos que houvesse uma universidade mais participativa, mais aberta. Naquela ocasião, tudo isso era percebido como subversivo. E lá no Chile, o filho desse filho do Figueiredo, que eu contei no início, que me tinha encontrado e me levou para a sociologia, era diretor de uma instituição muito importante, chamada CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, que é o braço da ONU na América Latina. E, através desse senhor, o Nuno Figueiredo Filho, eu recebi um convite de um espanhol que morava lá, no Chile, que era importante lá na... Eu estava na Argentina, que eu fugi daqui e fui para a Argentina. Fiquei na casa de alguém que hoje é ministro da Cultura da Argentina, lá do Kirchner, e que era meu amigo de negócio de sociologia. Então, fui para trabalhar na CEPAL. Lá na CEPAL, estava trabalhando muito bem lá, com o Celso Furtado, os grandes economistas da época, e escrevi com um companheiro meu do Chile um livro chamado Dependência e Desenvolvimento na América Latina, que é um livro que, naquela época, teve bastante êxito. Já deve ter mais de 30 edições em espanhol, tem em inglês, alemão, e por aí afora. E isso me deu um certo renome, e eu fui convidado para ser professor na França. E fui. E fui professor na França, na Universidade de Paris, e na Anterre, e tal. Aí eu sou de coisas que eu vou saltar, senão o tempo não dá. O fato é que voltei para o Brasil, fiz concurso de cátedra, e ganhei a cátedra, aqui, na Universidade de São Paulo. Aí veio o golpe de... Outra vez, o golpe de 68, novo golpe militar. E, em 69, quando eu tinha 37 para 38 anos, o governo autoritário assinou um decreto, e eu fui considerado aposentado, compulsoriamente. Bom, estou fora da Universidade. Aí levei uns 10 anos, criei um centro de pesquisa fora da Universidade, independente, chamado SEBRAP, onde muita gente trabalhou, Chico de Oliveira, Vefó, Guido Mantica, que hoje é ministro do Lula, Enfim, Daniel, muita gente trabalhou nesse centro, que nós fizemos nos anos 70, e eu passava uma parte do tempo aqui, uma parte na França, dando aula, às vezes nos Estados Unidos, às vezes na Inglaterra, até que, por uma razão de protestar contra o regime militar, o então chefe da oposição no Brasil, que chamava-se Ulisses Guimarães, que era presidente do PMDB, foi lá para me convencer que eu devia ser candidato ao Senado para poder aumentar a oposição, juntando o setor de intelectuais, que normalmente estavam olhando a política com certo desprezo, para ajudar na luta contra o regime militar. Eu não podia ser candidato, porque eu tinha sido caçado, tinha sido posto para fora pelo ato institucional número 5. Eu disse, bom, vamos fazer campanha, mas não vai dar certo, porque eu não vou poder. Fiz a campanha, acontece que no final da campanha, o Supremo Tribunal disse que eu não podia ser punido para toda a vida, porque não tinham dado prazo de suspensão dos meus direitos políticos, então eu reconheci a minha candidatura, e naquele tempo cada partido apresentava até três candidatos para o mesmo posto, e os votos somavam. Então, quem ia ser senador mesmo era o senador Montoro, que já era senador. O meu papel era só ajudar a engrossar um pouco mais o número de votos do MDB para poder ganhar do candidato do governo, que era o Cláudio Lembo, na verdade, que depois foi aqui em São Paulo. Acontece que o Montoro ganhou, mas eu tive mais votos que o Cláudio Lembo. Eu também fui apoiado por artistas, não sei o que, intelectuais, e tive mais de um milhão de votos, o que era surpreendente para quem nunca tinha se metido em política. Bom, mas tudo bem, aquilo era, por acaso, virei suplente do senador Montoro. E fui para os Estados Unidos, fui dar aula em Berkeley, na Universidade de Berkeley, em 82, estava lá, quando o Montoro se candidatou ao governo de São Paulo. E quando ele se candidatou ao governo de São Paulo, se ele ganhasse, eu ia ser senador, porque eu era suplente dele. Então, eu estava lá em Berkeley, quando terminou o meu curso, o diretor do Departamento de Sociologia, chama-se Bela, professor de Sociologia das Religiões, me convidou para tomar um café, um chá, e me convidou para eu ficar em Berkeley, permanentemente. Eu digo, olha, eu fico só se você me der uma cadeira no Senado americano, porque se eu voltar ao Brasil, eu vou ter uma cadeira no Senado. Então, eu voltei para o Brasil, o Montoro ganhou a eleição de governador, eu virei senador. Então, você vê que, no meu caso, essa trajetória para eu chegar até ser senador, foi, digamos, secundária à minha atividade principal, que era acadêmica, que era intelectual. Aí, virei senador, continuei um pouco ainda com a vida acadêmica, era presidente da Associação Internacional de Sociologia, mas já era senador, já tinha aprendido a fazer comício, e os políticos são bastante diferentes dos não políticos, sobretudo os intelectuais. Por quê? Porque eles têm que ter uma vida mais em contato com outras pessoas. A vida acadêmica é mais fechada, e, às vezes, quanto mais fechada, melhor. Tem até um certo horror de estar sendo perturbado por terceiros e tal. O político é o contrário, adora os outros, porque quer o voto. Então, tem que estar em contato, tem que falar, tem que conversar, não sei o quê. E isso que pode parecer fácil, não é fácil, e não era fácil para mim também. Mesma coisa mais simples, você não sabe como... Eu sabia porque eu tinha feito pesquisa de negro, de coisas mais do povo, então era mais fácil. Mas, mesmo assim, falar em comício é muito diferente do que isso que nós estamos fazendo aqui, uma conversa assim. Falar em comício é outra história. Você falar para 100 mil pessoas é raro. Mas é muito difícil se você não tem treino. Porque você fala e não vê ninguém. É uma massa na sua frente que pode te vaiar ou pode te aplaudir. E você não vê ninguém, porque é tanta gente que, quando é de noite, é holofote, está no comício, estão jogando aviãozinho em você, puxando o seu pé. É muito difícil para alguém que está acostumado na vida de uma profissão muito mais calma do que a de político. Mas a gente aprende. Tudo na vida depende de esforço e de aprender. E, mesmo que haja um certo preconceito, e eu entendo até as razões com relação aos políticos, de alguma maneira eles são forçados, até para poder ter o voto, de conhecer mais as realidades. Tem que, de alguma maneira, ter contato com o setor mais amplo. Infelizmente, em geral, não usam os contatos para fazer alguma coisa de boa, porque, por outras razões, que não é o caso da que discutimos agora. Mas, enfim, o fato é que eu aprendi, razoavelmente, fiquei lá com o senador, e depois rompi com o partido pelo qual me elegi. E fizemos a Constituição nova, de 88, antes que está aí, eu fui ajudante, relator adjunto da Constituinte, participei ativamente da construção dessa nova ordem política, que está aí, e me candidatei a prefeito de São Paulo, em 85, perdi para o Jânio Quadros, por 1 ou 2% de votos, e, quando eu perdi, em 84, eu digo, acabou, vou voltar para a vida acadêmica, porque eu não me elejo mais nada. Bom, um grande amigo meu, um intelectual, chamado Elio Jaguaribe, veio e me disse, olha, você tem que ser deputado, não se meta a ser senador, porque você perde. Vai ser deputado, porque a gente precisa de você na vida política, não sei o quê. Aí, para mim, a surpresa, quando fizeram as pesquisas, eu estava bem para o Senado. E ganhei muitos milhões de votos a reeleição para o Senado, porque perdi a eleição de prefeito. Porque, na política brasileira, é muito difícil a pessoa ser conhecida. E quem é candidato se torna conhecido, bom ou mal. Então, é isso que explica, porque tanta gente que cada um de nós considera que não devia estar lá, está lá. Porque é candidato, candidato, candidato a vida inteira, o nome soa, acaba na hora H, votam nele. Bom, espero que, no meu caso, não tenha sido só isso. Mas, de qualquer maneira, o fato de eu ter sido candidato a prefeito, ajudou a perder a Prefeitura, me ajudou a ganhar a cadeira de Senado. Fiquei no Senado, em 88 fizemos a Constituição, já tínhamos feito a Constituição, aí nós mudamos de partido, que o PMDB nos pareceu que não era mais consistente, não tinha programa, não tinha objetivos, estava muito metido na fisiologia, enfim, umas trocas de nomeações sem sentido. Criamos o PSDB, que era um partido de pequena expressão. Eu e o Mário Covas, o Mário era líder do PMDB na Constituinte e eu no Senado. Saímos da posição de liderança para um partido novo e inexpressivo. Naquele tempo, também não tinha celular. Era um partido novo e inexpressivo. Então, me elegi, fiquei lá no PSDB, aí houve eleição do Collor, meu partido apoiou o Lula, o Lula perdeu a eleição, ganhou o Collor, o Collor, dois anos depois, sofreu o impeachment e o vice-presidente era senador também. Tinha sido meu colega que era o Itamar Franco. Então, me convidou para ser ministro das Relações Exteriores. Eu fui. Bom, eu não sabia o que era isso, porque eu nunca tinha tido essa experiência. Então, a primeira vez que eu tive que, o que se chama, fazer um despacho, quer dizer, o ministro tem que pegar um processo e dar uma opinião dele, dar uma decisão, eu não sabia os termos que se faziam essas coisas, porque eu não era do métier, mas era ministro. Fiquei ministro de Relações Exteriores e exerci uma certa influência sobre o presidente da República, que era o Itamar. Aí, quando eu era ministro de Relações Exteriores, eu estava, não vou contar detalhes, porque o tempo está apertado, mas eu estava viajando na volta do Japão, estava nos Estados Unidos, quando o Itamar me telefonou e perguntou se eu queria ser ministro da Fazenda. Eu disse, eu não sou economista, pelo amor de Deus, não me faça isso. O ministro que está aí está tentando melhorar as coisas. Seria o quarto ministro que você vai ter em sete meses. Não me faça isso e tal. Agora, eu não quero faltar com você, eu não estou aí, não sei qual é a situação. No final do jantar, eu estava no jantar, veio um recado que o presidente não precisava mais falar comigo. Digo, está bem, fui dormir feliz, não vou ser ministro da Fazenda. Só que ele me nomeou da noite. E quando eu acordei, eu era ministro da Fazenda. Todo mundo ficou zangado comigo, para começar, a minha própria mulher, que isso é uma loucura de ser ministro da Fazenda. A inflação era de 20% por mês e ninguém tinha conseguido segurar a inflação e eu virei ministro da Fazenda. Voltei para o Brasil no outro dia e tive que ver o que fazer com isso. Aí, juntei um grupo de gente jovem, competente, brilhante e nós fizemos o plano real, que acabou com a inflação no Brasil. Por isso, que acabou com a inflação, isso para os pobres foi uma maravilha, porque aumentou o poder de compra do salário brutalmente, que ela perdia todo mês 20%, 30% do que você ganhava. Então, eu fiquei popular e, em função disso, foi que eu me elegi presidente da República e depois me reelegi presidente da República. Então, essa é a que é, em minutos contados que eu tenho aqui para dizer, como é que foi a minha trajetória para passar da vida intelectual para a vida política e por que eu virei presidente da República. Virei porque tive a sorte e também o esforço de poder juntar gente e ter liderança e explicar o país O Plano Real foi o primeiro plano de economia que, em vez de ser tecnocrático, foi usando a televisão ou rádio explicando à população por que a inflação era ruim, como é que nós íamos acabar com ela, o que era preciso fazer para acabar com ela. Enfim, uma coisa mais ou menos engenhosa e que deu uma certa popularidade. Agora, tudo tem ida e tem volta. Depois que você é presidente da República, você tem vários caminhos. Você pode insistir em ser presidente. Pode. A lei permite. depois de passar no intervalo. Você pode ser senador, você pode ser governador e pode escolher o caminho. E, no meu caso, isso é uma questão pessoal, cada um fará seu caminho, eu achei que era mais razoável, ao invés de eu ficar na política ativa outra vez, de fazer o que estamos fazendo aqui. Organizar a minha documentação, fazer reuniões, como eu faço, com certa frequência, para discutir uma agenda para o Brasil, escrever o que eu penso, mas não entrar na vida partidária, não entrar na vida eleitoral. E, hoje, eu sou professor nos Estados Unidos, na Universidade Brown, passo 30, 40 dias por ano lá, participo de muitas organizações, de vários tipos, aqui e lá, sou presidente da Orquestra Sinfônica daqui, enfim, não vou dizer tudo o que eu sou, que não é o caso. É só para exemplificar que tem mais de uma possibilidade, e, de novo, é a mesma questão, que você tem que escolher o que é que você vai fazer, e, uma vez escolhido, o que você vai fazer, tratar de se jogar para conseguir realizar. Eu acho que não há nenhum mistério, nada disso, mas, como vocês podem ter visto pelo que eu contei, que pode ter havido esforço meu, certamente houve, pode ter havido qualidades, habilidades que cada um tem diferentemente, uns são para umas coisas, outros são para outras, mas também tem muito que depende de circunstâncias, e depende de você ter a capacidade, de dizer, numa dada circunstância, dar o melhor para tentar, enfim, resolver os problemas que apareçam naquele momento. O que é que isso, em brevíssimos minutos, conta, agora se quiser alguma pergunta, não? É. Bem, então, o debate está aberto, eu espero que tenham algumas perguntas a fazer ao presidente. Vamos lá? Não precisa se debater, não, hein? Vamos lá. E quem fizer a pergunta, por favor, se levante, se apresente. Tem um microfone. Pode? Você passa o microfone para ele? Uma honra, prazer. Meu nome é Eric Serson. Eu queria saber se é possível que nasce hoje no Brasil um estadista, aquele que realmente procure lutar por alianças internacionais, mas que possam fugir de contratos obrigatórios e assinaturas cotidianas. Uma pessoa de visão que com competência possa unir povos, pacificar guerras e compreender as mais diversas religiões, ainda que sejam a contrária ao seu pensar. poder, poder pode, precisa saber, o Brasil pode, o papel que o Brasil pode desenvolver no plano internacional tem restrições. Nós não somos um país com uma posição predominante, mas nós somos um país que tem uma contribuição que é importante, porque bem ou mal nós desenvolvemos aqui uma cultura de relativa tolerância, nós não somos fundamentalistas, tem uma certa aceitação mais fácil da diversidade no Brasil do que em outros povos. Ora, com esse mundo globalizado, ou nós vamos marchar para a aceitação do outro ou nós vamos para a guerra. Está aí agora mesmo. O que vão fazer com o Irã? Vão bombardear de novo? Como já fizeram no Iraque? Ou vão propor um certo entendimento? Agora, certamente o presidente do Brasil, que seja o presidente Lula, ele deve saber isso também. Agora, ele não tem sozinho força, o Brasil não tem para levar isso adiante. Então, no plano global, a limitação do presidente do Brasil é proporcional à força relativa do próprio país. Agora, para você, você colocou que pareceu um estadista. Estadista é um homem que justamente não pensa na solução da conjuntura, ele pensa ao longo do tempo, vê mais longe. Então, não é quem resolve a questão agora, mas é quem pensa a questão que eu estou resolvendo agora, que implicação vai ter no futuro. Normalmente, os políticos não pensam assim. normalmente os políticos pensam no momento, querem ganhar agora, querem resolver tal coisa, essa pressão, aquela pressão. E isso, de fato, são raros os que têm a possibilidade, como eu disse aqui, nem todos, o momento, às vezes, não permite isso, e, às vezes, a visão, para entender que papel, a despeito das limitações, aquela pessoa pode ter para resolver essas questões que você colocou. pode levantar para fazer a pergunta, depois, pode sentar. Quem mais? Meu nome é Gabriel Serapicos. Gostaria de saber o que você poderia dizer para uma pessoa que espera entrar para o mundo da política e busque mudanças, mas para ela não se desiludir com situações que você poderia achar que nunca se resolverão. Bom, a pergunta é mais isso. Eu escrevi uma vez um livrinho, recentemente, chama-se Cartas a um Jovem que Queira Fazer Política, um jovem político, que, justamente, tenta responder a sua pergunta. Por que você... Você pode entrar para a política por várias motivações e com vários objetivos. Na vida é assim. Alguns até para ganhar dinheiro. É horrível, mas é. Não é o melhor motivo. O melhor motivo é você ter... acreditar em alguma coisa, abraçar alguma causa, acreditar em alguma coisa. Então, essa é a sua pergunta. Será que você não se desilude? Bom, é difícil que não haja momentos de desilusão. Mas na vida é sempre assim. Até com a namorada. Você pode se desiludir. Mas você tem que se iludir de novo, senão você não casa. É a mesma coisa na política. Se você não tiver crença que você pode recuperar, você é o primeiro embate, você perde e você desiste. Então, você tem que ter persistência. Você não tem política, portanto, se você não tiver amor a uma causa, valor, acreditar em alguma coisa. Eu acho que isso talvez seja o problema principal hoje no Brasil. No que que se acredita? As pessoas estão acreditando no que? Querem fazer o que? Ganhar a eleição e fazer o que? Segundo lugar, se você não tiver coragem, não adianta. Você pode ter a boa causa, você não sai do lugar. porque você vai ficar desiludido. A coragem é você enfrentar o momento difícil. Terceiro, é ter persistência. Você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que ter coragem, você tem que ter persistência. Quarto, é para usar o Guimarães Rosa, ou melhor, o espanhol poeta dizia o caminho se faz ao caminhar. o Guimarães fala que o problema está na travesia, mas é o machado, o caminho se faz ao caminhar. Na política, não há caminho já feito. A grande diferença entre quem é um político, quem é um estadista já vou ser como é que é, tem que ter visão de outra natureza, mais ampla, não sei o que, via longo prazo. Mas, quem é político e quem é burocrata, é que o burocrata, ele respeita a regra, ele cumpre regras, o político cria. O verdadeiro político não é o jeito que respeita só, tem que respeitar a lei, é claro, mas ele tem que criar situações novas. Só há política no sentido forte quando há alguma coisa que você criou, você cria uma situação que não existia, você propicia um acontecimento que não havia. Se você não for capaz de criar um caminho novo, você não chega ao que você quer. Porque você tem um objetivo, tem uma causa, tem resistência, se você não tiver coragem para você não ir em frente, se você não tiver persistência, você perdeu. se você não tiver a capacidade de criar o caminho para que os outros se acompanhem naquele caminho, você também não chega lá. O caminho não está feito. O caminho está feito de quem quer fazer uma vida burocrática. Você pode ser vereador, depois ganha eleição para deputado, ganha para deputado federal, ganha para senador, vai ser prefeito, vai ser governador, até presidente da república. Mas para quê? Isso é uma carreira burocrática. O problema é saber você fez o quê em cada um desses momentos. E você, para ser um político nesse sentido que você quer, não precisa ser presidente da república. Poucos são presidentes da república. Quantos foram no Brasil? Não sei. Mas 30 pessoas, 40 pessoas, nem 40. Muito bem. Então, não é isso. Você pode ser vereador e fazer uma coisa importante para você, para o seu país, se você tiver crença naquilo, tiver firmeza, criar uma coisa nova. Enfim, você tem que se dedicar dessa maneira. Meu nome é Paula Carolina. Paula? Carolina. Carolina. E eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma tem a ver com o que o Gabriel perguntou, que é, se você quiser ser um político, até que ponto a universidade que você fizer influenciar nisso? Até o ponto o quê? A universidade que você fizer. A universidade? Será que faz diferente você fazer direito ou ciências sociais? Ah, sei, sei, sei. E a outra é que você mesmo disse que as pessoas, grande parte da população no Brasil, não tem uma maturidade política. Elas vão lá e acabam, por exemplo, votando em alguém porque elas veem muito essa pessoa na TV e essas coisas. Não porque sabem qual que é a proposta dela. E como cada um de nós, sendo político, como mesmo cidadão, pode ajudar a melhorar isso. Eu considero importante a pessoa saber, você saber o que o seu candidato quer fazer pelo seu país. Primeira questão, não há escola de formação de política. Há muitas escolas de governo, onde você aprende algumas coisas. Há profissões que são mais próximas com o que se espera da vida política. Tudo bem. Advogado, relações internacionais, são profissões mais afim com a retórica, com a falação e com a preocupação com regras e com os outros países e tal. Isso pode influenciar, mas não necessariamente. O Lula não fez escola nenhuma e é um grande político. Napoleão era general, é verdade que era um grande intelectual também. mas outros generais foram políticos sem ter uma formação específica para ir. Outros são engenheiros. Não é necessário que você tenha... Eu dou o exemplo de alguém que não tem nem formação. Foi o caso do Lula. Não é necessário. Eu acho bom. Se puder ter, é melhor. Agora, formação do quê? Em alguma... No fundo, você tem que ter bom sentido comum, ter bom senso. Que não é fácil. Você tem que ter a capacidade de ouvir o outro. Político que não ouve é muito complicado. Porque tende ao autoritarismo. Não ouve. E ouvir é difícil. Sobretudo se você é poderoso. Porque as pessoas, quando se aproximam de alguém que está no poder, ficam inibidas e tendem a dizer o que o outro quer ouvir. Então, você tem que ter a capacidade de não se iludir e ouvir em profundidade. tem que ter sempre algum desaforado perto de você para poder dizer o que você não quer ouvir. Mas isso não aprende no colégio. Não se aprende. Isso não se aprende no colégio. Isso aprende com experiência. Agora, são certas... Você pode aperfeiçoar certas qualidades. Convém ter leitura. Convém conhecer história. Acho que a história é mais importante do que qualquer coisa para você ter um bom senso na política. Porque sabe os erros e os acertos dos outros e os próprios. Tem que ter uma experiência diversificada. Mas não precisa de uma formação específica. Quanto à questão que você perguntou que é mais complicada. De fato, nós temos um sistema, no caso do brasileiro, nós temos um sistema político bastante insuficiente. Hoje, nós temos liberdade no Brasil. Temos. Ninguém pode negar que isso aqui é um país com liberdade. Muita. Liberdade de religião, de organização sindical, de tudo. De expressão, ninguém vai preso pelo que diz, pelo que pensa. Tudo bem. Temos eleição. Temos voto. Agora, não se esqueça que o Hitler foi eleito. O Mussolini também. O voto sozinho não dá a democracia. Democracia requer outras coisas, entre as quais requer certas regras. A democracia sem regra não existe. Regras que digam o quê? Que digam até que ponto você manda, quais são as condições para que a sua decisão tenha valor legítimo, ou seja, uma constituição. Tem que ter uma certa rotatividade para evitar a permanência no poder. E tem que haver, sobretudo, uma coisa que nós temos escassamente, que é respeito à lei. Você pode dizer que no Brasil há muita liberdade, mas pouco respeito à lei. As pessoas transgridem a lei, todo mundo sabe, não acontece nada. Eu acho que isso talvez seja hoje o fato mais daninho na vida política brasileira em termos do fortalecimento da democracia no Brasil. Mas, além disso, como eu disse, tem que haver regras. As regras são muito variáveis. O nosso sistema aqui, por um lado, é presidencialista, não vamos discutir se é bom ou se é mal, ele é assim. Temos a Assembleia, por consequência, porque temos três poderes, o executivo que é presidencialista, o judiciário e o legislativo. E, no sistema legislativo, nós temos um mecanismo que complica muito o fortalecimento dos partidos e a definição clara das posições. Por quê? Porque o sistema eleitoral brasileiro é um sistema, vou dizer uma palavra que não é bonita, é uninominal e proporcional. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, você tem, cada partido, quando chega a eleição, apresenta uma relação grande de candidatos a deputados que vão disputar o voto num distrito que é do tamanho do Estado. O candidato aqui vai ser eleito por todos os eleitores do Estado de São Paulo. 20, não sei quantos milhões de eleitores no Estado de São Paulo vão votar para escolher o deputado. Cada partido pode apresentar em cada eleição, acho que, primeiro, são duas vezes, duas vezes e meio o número de vagas que o Estado tem lá em Brasília. No caso de São Paulo, são 70 vagas, se for em duas, são 140. Se for em uma e meia, digamos que seriam 100 para facilitar as coisas, cada partido apresenta 100 candidatos. Se nós tivéssemos só 10 partidos, nós já teríamos, portanto, mil candidatos. Esses mil candidatos vão disputar o voto de 20 e tantos milhões de eleitores, 20, não sei quantos exatamente são, milhões de eleitores. Muito bem. O candidato não sabe exatamente quem votou nele, porque em todo o Estado é espalhado. E quem votou nele se esquece imediatamente dele. Então, o candidato, o deputado chega lá em Brasília, ele fica pensando na próxima eleição. Onde é que ele vai se apoiar? No eleitorado? Mas qual eleitorado? Eu não conheço. Em inglês, eles usam uma expressão chamada constituency, quer dizer, que é a base eleitoral do cidadão. Por quê? Porque na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, a eleição é num distrito menor. ainda que não seja tão pequeno assim, o conhecimento é mais fácil entre o eleitor e o candidato. Não precisa ser conhecimento pessoal, mas é mais facilmente você acompanha o desempenho de quem se elegeu lá no Congresso. Aqui o eleitor esquece em quem votou, não sabe o que ele está fazendo no Congresso e quem está lá não se preocupa com o eleitor. Ele se preocupa com as suas bases verdadeiras. Quais são? São as máquinas. As máquinas eleitorais que dão o voto a ele. Quais são as máquinas? Pode ser uma igreja e não são exclusivos. Pode ser um sindicato, pode ser uma máquina partidária, pode ser uma prefeitura, pode ser uma repartição pública. Essa é a verdadeira base de apoio do deputado. Ele cuida dessa gente. Daí o sanguessuga buscar apoio, arranjar um contrato, porque ele não está pensando no eleitor, ele está pensando em quem vai reelegê-lo, que não é o eleitor vago, ele não sabe quem é. São aquelas estruturas existentes. O resultado é que você chega lá em Brasília e você tem uma porção de gente que representa máquinas. Tem sempre exceções, tem 10% que são de opinião. O grosso não. E tanto faz que máquina seja. É uma corporação sindical, é uma corporação empresarial, dá no mesmo, a gente representa a máquina. Bom, e os partidos não chegam lá como partidos propriamente ditos. O que é um partido propriamente dito? É uma, deveria ser, uma organização política que tem uma proposta, uma filosofia, se vocês quiserem, para a sociedade. O que é que eu considero a boa sociedade? Eu acho isso, isso, isso. Sobre cada assunto eu devo ter uma visão. Não tem. Não tem visão nenhuma. cada assunto é fragmentariamente apresentado aos deputados. Quando os deputados se organizam, se organizam não por partido, ou não sempre, pelo menos. Se organizam como frente, frente ruralista, frente dos defensores da educação, frente dos defensores da escola privada, frente do que seja, frente do narcotráfico, não tem, mas poderia ter. São frentes que juntam deputados de vários partidos para aquela questão. Isso é um sistema muito perigoso. É o nosso. Porque ele não permite o que você perguntou. Ele não permite a identidade do candidato com relação a uma proposta, e muito menos, portanto, do eleitor com relação a essa proposta e com relação ao candidato. Eu sou defensor do voto distrital por isso. Pode ser, não vou me complicar, pode ser misto ou não. Por isso, porque você tem que, no voto distrital, cada partido representa um só candidato para cada distrito. Então, é mais fácil o eleitor identificar esse partido defende tal opinião sobre qualquer coisa. Suponhamos, sobre meio ambiente. Sou contra ou a favor da modificação genética dos produtos. Sabe. O deputado tal defende isso, o outro defende aquilo. Um tema mais polêmico, o aborto. Sou contra ou sou a favor. Ou o que seja. Mas aí você tem noção do que está fazendo. Então, o nosso sistema tem um defeito estrutural que dificulta a formação de uma opinião. Não precisa ser só voto distrital para resolver isso. Pode ser a outros mecanismos, voto polícias. Há vários. Mas o nosso, a minha modo de ver, dificulta muito que haja uma resposta positiva à sua pergunta. Meu nome é Sofia Gavião e também são duas perguntas. A primeira, eu acredito que todos nós aqui do terceiro ano do colegial estejamos pensando muito em que carreira seguir. E hoje, a carreira de relações internacionais é apontada como uma profissão do futuro, porque com o aumento da globalização das relações entre os países seria muito necessário até para resolver grandes problemas mundiais como guerra no Iraque, crise climática. E qual seria a sua opinião sobre essa carreira, que é muito nova também? E a outra pergunta, o senhor tendo acompanhado todos os movimentos sociais do Brasil nos últimos anos e também tendo trabalhado sobre a democracia racial, qual a sua opinião a favor ou contra das cotas das universidades para a escola pública e racial? Bom, a primeira questão, eu acho que é, eu sei que é uma carreira nova, que tem interesse, é uma boa carreira. Agora, como tudo acontece em qualquer matéria dessa natureza, daqui a pouco vai ser uma enorme quantidade de gente formada em relações internacionais. Aí não sei o que vai fazer. Mas, de qualquer forma, sempre vai obrigar um certo conhecimento de homem estrangeiro, que ajuda, vai abrir os horizontes, que ajuda. E eu acho também o seguinte, nós ainda vivemos no Brasil sob a influência do tempo antigo, em que você tinha carreiras, poucas carreiras que eram consideradas pela sociedade, entre aspas, como as melhores. E você ia para aquelas carreiras. E a universidade era considerada, o primeiro degrau disso era a universidade, a escolha da carreira, e aquilo era a condição para a sua profissionalização. O mundo moderno funciona de uma maneira um pouco diferente. Se fosse possível fazer como em outros países, que você tem o primeiro, o que se chama hoje faculdade aqui, fosse muito mais visando a formação geral do que a especificação, eu acho que seria ótimo que você escolhesse qualquer carreira desse tipo. E se possível que fizesse com certo grau de liberdade, por exemplo, lá onde eu sou professor nos Estados Unidos, em Brown, eles têm college que funciona, então você entra na universidade, na faculdade, você escolhe o que vai fazer física e literatura grega, não tem problema. Poesia e matemática, não tem problema. Você escolhe, mistura as coisas assim, porque é na altura da vida que vocês estão, vocês não sabem muito bem realmente o que é que vocês querem fazer. É uma certa angústia. No passado não adiantava ter angústia porque não tinha alternativa. Entrou naquele negócio ali e vai. Mas agora como tem alternativa, dá uma certa angústia. Se vocês entenderem que qualquer que seja das carreiras que vocês escolham, isso não impede que vocês se especializem em outra, diminui a angústia. Então, e no mundo de hoje, quanto mais tempo ficar na escola, melhor é. Vai fazer carreira de relações internacionais. Terminado, você percebe que não é bem isso ou que talvez não tenha tanta oportunidade, vai e faz direito ou vai e faz medicina ou faz biologia ou vai para a administração pública e faz um mestrado. Nós temos que criar um sistema mais flexível que diminua esse curso forçado. Você entrou no primeiro ano da faculdade, já vai até o fim e vai ser o resto da vida aquilo. Porque isso não é compatível com a globalização. A globalização cria coisas novas a todo instante e fragmenta muito. e o que ela requer mesmo é maleabilidade do espírito e método. O que você tem que aprender basicamente na universidade é a pensar. É método. O conteúdo é importante, mas se você não tiver método, você não vai ter nunca capacidade de aprender os conteúdos. Se você aprender método de raciocinar, de trabalhar nessa carreira ou em outra equivalente, está muito bom e vai em frente. A segunda pergunta era a cota. Bom, eu acho o seguinte, com toda a experiência que eu tive de relações raciais e tal, eu acho que o Brasil não pode continuar convivendo com a desigualdade racial que existe. Você pode dizer que nós não temos a mesma forma de segregação que há nos Estados Unidos. É verdade. Nos Estados Unidos eles conseguiram até um milagre que foi obrigar pela lei uma certa igualdade. Eles fizeram aquela coisa de obrigar as crianças irem todos para a mesma escola brancos e negros aquele ônibus amarelo forçaram, forçaram houve movimentos de direitos civis aquilo melhorou. Quer dizer, a lei obriga nos Estados Unidos que haja maior promoção social. Eles são até hoje bastante alheios emocionalmente uns aos outros. Não existe propriamente uma fusão. eu trabalhei há poucos anos lá na Universidade do Congresso nos Estados Unidos que é em Washington no limite entre a zona branca e a zona negra e eu ia de metrô e o metrô você vai andando ele vai mudando de cor. Vai mudando de cor. Você toma o metrô na zona onde os brancos moram vai se aproximando da zona onde os negros moram vai mudando de cor. Quer dizer, as pessoas não vivem juntas. Apesar de que respeitam a regra da lei tem promoção equivalente tem ministro que é negro tem tudo isso. Mas de qualquer maneira foi um progresso porque eles apesar de que essa fusão digamos assim cultural sentimental mais que cultural não houve aqui sentimentalmente funde mais fácil pela música pelo futebol pelo que seja pelo casamento que o casamento misto é muito mais amplo aqui e misto não só de negro e branco mas amplamente mais fácil. Mas isso não quer dizer que não continue a haver uma discriminação que não é só de pobreza. Claro que é de pobreza mas os negros são mais pobres por isso estão lá. Evidentemente se você tiver programas universais para todos os pobres dá no mesmo. Você promove negros e brancos. Mas como não tem eu acho que alguma forma de compensar essa desigualdade deve haver. Qual forma eu acho que deve deixar solto. Eu acho que o governo baixar uma norma tem que fazer assim tem que fazer assado. Agora chamar a atenção e criar condições para que haja maiores oportunidades iguais para negros e brancos acho importante. Quando eu estava na presidência nós criamos no Itamaraty 20 bolsas para negros para eles se prepararem para prestar o exame. Por quê? Porque nos Estados Unidos que é onde fizeram muita cota há muita crítica da cota porque depois não dá resultado. E é uma outra discriminação. O senhor tentou pela cota então chegar lá dentro não é a mesma coisa. Então não é tão fácil. Então eu sou favorável que se tome medidas de equalizadoras acho que a gente tem que examinar quais medidas. Os dados que estão mostrando aí recentes têm mostrado que não só a abertura mas uma política mais ativa de promoção dos negros eu diria até dos mais pobres em geral não são negativos porque eles acabam tendo resultados positivos. Acho que nós temos obrigação moral de mudar o aspecto atual da situação brasileira que é de preconceito. Meu nome é Guilherme Beer e eu queria perguntar o senhor fez ciências sociais e acabou primeiro dando aula e tendo uma carreira universitária antes de fundar o Cebrap para a política enfim. Eu queria saber se o senhor pensa que isso é uma coisa inerente a todo mundo que faz ciências sociais ou sociologia ou esses cursos quer dizer menos tradicionais mais tradicionais hoje mas menos tradicionais no passado ou se você consegue quer dizer fazer um desses cursos e começar já num outro ponto que não seja universitário necessariamente. Como assim começar num outro ponto? Quer dizer não começar dando aula porque se todo mundo que faz ciências sociais acaba dando aula. Hoje pode hoje pode é claro que até hoje o grosso isso é até um problema que o grosso dos formados nessas áreas sociais acaba sendo absorvido pela universidade ou pesquisa ou ensino. O problema é que não há universidade para todos não é possível e também não dá para ampliar ampliar só para dar emprego tem que ver com a necessidade social de ter aqueles cursos mas eu acho que hoje crescentemente há nas empresas já há muita oportunidade para quem vem desse tipo de disciplina de psicologia de sociologia vamos falar de economia que vai muito até de antropologia que começa a haver já uma expansão maior da utilização e eu acho que a vantagem que tem esses cursos é por causa da flexibilização do mundo aquilo que eu disse a sua colega ou seja eles abrem a cabeça e ao abrir a cabeça eles permitem uma certa flexibilidade das pessoas para aquilo que não está previsto pode exercer outras funções como eu disse a vocês eu acho que no mundo de hoje nós temos que preparar as pessoas como voltar a ter uma certa formação humanística não é não no sentido de ser um erudito em humanidades mas no sentido de ser uma pessoa capaz de compreender essa variabilidade de situações sociais e não acho mal que o jeito que fez suas sociais vai ser depois sei lá engenheiro ou diplomata é raro mas começa começa a acontecer isso eu não acho mal e vice-versa não acho mal então eu acho que já existe no tempo que eu estudei não servia para nada a não ser para carreira acadêmica de pesquisa e a questão da política que você disse que esse tipo de disciplina claro que muitos muitos que vão para essa disciplina vão com alguma inclinação política não foi meu caso eu fui por motivação mais tarde muito mais social do que política muito mais para mudar a sociedade quando você quer mudar a sociedade acaba na política porque você não muda a sociedade sem tomar alguma ação política mas não acho que seja necessário que vá sobretudo para a política partidária eu não acho que seja necessário nem isso no Brasil é viável os partidos oferecem menos emprego do que as universidades então não dá para absorver sociólogos e tem o risco também da pessoa enfim ficar ao invés de ser um bom especialista virar um mal político isso acontece em abundância o sujeito tem uma certa formação em ciências humanas e pensa que pode ditar regras na política e diz bobagem e quando vai para o jornal então é pior porque escreve artigos que não tem base ou deturpa e tal enfim mas isso não é inerente a essa profissão só para dar um exemplo de como a questão de profissão hoje em dia é complexa e imutável como eu disse que eu tinha ido ao dentista o meu dentista está dizendo o seguinte uma coisa que eu não tinha percebido a odontologia está desaparecendo na Suécia e na Noruega e resolveram fazer uma só escola para os dois países por quê? porque a prevenção é tão boa que diminui muito a necessidade de dentistas bom nos Estados Unidos fecharam dezenas de escolas de odontologia né ora eu até não sabia disso eu pensei que fosse uma profissão rentável o salário vai cair muito porque está havendo por uma coisa boa porque está havendo a prevenção então vai mudar ele acha que no futuro alguém vai precisar fazer vai ser um médico com especialização na boca mas não vai ser um dentista no sentido tradicional isso está acontecendo com tudo que é profissão com tudo que é profissão está mudando de sentido e a gente tem que ter a cabeça aberta não precisa ter o diploma daquela profissão você tem que ser bom no que você faz é um bom sapateiro olha é uma coisa fantástica e é raro hoje em dia que faça calçado a mão mesmo porque não tem dinheiro para comprar mas é um bom faça alguma coisa bem feita eu acho e para fazer bem feito você tem que ter primeira cabeça ampla sem cabeça ampla não faz e segundo você concentrar é meio contraditório mas você tem que ter uma visão assim e depois eu vou fazer isso e vou trabalhar nesse ponto aqui e fecho meus olhos para me centrar nesse ponto pelo menos por algum momento vai lá eu sou Roberto Pérez e eu queria saber a minha pergunta sobre a carreira diplomática eu penso você não acha otimismo hoje em dia alguém sem contatos na política tentar entrar para a diplomacia como tudo no Brasil é muito necessário contato eu queria saber porque por exemplo eu penso nessa carreira e eu não sei muito mesmo em direção que faculdade fazer assim sabe no caso do Brasil a carreira diplomática e no passado dependia de contato agora não há muitos anos há décadas você tem uma escola que é o Instituto Rio Branco você tem que fazer um concurso para entrar lá não precisa de pistolão não você tem que ter concurso porque você chega lá se você souber língua se você souber história se você souber escrever português você tem uma vantagem enorme para entrar lá e souber pensar mas geral quem sabe história português e língua sabe pensar não precisa você estudar é um concurso difícil como todo concurso faz injustiças mas eu fui eu disse aqui eu fui chanceler eu fui ministro das relações exteriores e eu tenho contato com eles como presidente da república chefiava a política diplomática brasileira uma enorme quantidade de jovens lá jovens diplomatas que que não tem contato nenhum com a vida política quando você pode dizer que quando você tem as promoções como em muitas carreiras públicas há pressão há pressão para você subir na vida mas depende do presidente e do ministro eu me lembro que quando eu estava na presidência o primeiro pedido de promoção de um embaixador que eu recebi que era feito para uma pessoa muito importante da república eu mandei o meu assessor diplomático responder a ele que se a pessoa fosse boa entraria se não não porque e acabou claro você sempre na vida é assim nada é perfeito dentro do próprio Itamaraty tem lá a política do Itamaraty como tem na universidade em toda parte mas a pressão externa só existe quando o presidente ou o ministro são indulgentes com ela se não forem indulgentes não precisa de pressão nenhuma não e como você hoje tem por exemplo como é que você promove as pessoas dentro do Itamaraty é complexo tem um julgamento feito pelos colegas tem um julgamento feito pelos superiores tem um funil não é uma coisa assim puramente eu quero aqui e esse eu aqui há influência mas há também uma influência diversificada enfim eu acho que a burocracia brasileira apesar da pressão política que é permanente ela tem meios de se defender nas forças armadas no Itamaraty no Banco Central na Receita Federal nos grandes órgãos do Estado Brasileiro é difícil que a penetração política vá muito longe agora você está vendo um barulho aí nos jornais por causa do Itamaraty mas é uma exceção tanto é exceção que está havendo uma reação contra isso eu também não quero julgar não sei até que ponto é verdadeiro mas o fato é que normalmente não é bem assim nas forças armadas por exemplo quem promove generais é o presidente da república só o presidente pode nomear só que o presidente não sabe nada não conhece nunca viu então você tem eles criaram dentro das próprias forças armadas há mecanismos de avaliação que são muito rigorosos na verdade pode ser justo ou injusto mas existem mecanismos de avaliação de desempenho não sei o que então quando chega ao presidente da república aquilo ali você tem que escolher praticamente entre três ou quatro e você pode perguntar qual foi que teve o grau maior de aceitação qual é o que tem mais experiência você tem olha posso garantir que pelo menos no meu caso eu nunca nomeei um general porque fulano pediu aliás nunca fulano nenhum pediu eu acho que isso não mudou agora acho que não mudou espero que não tenha mudado porque é muito importante que os corpos da burocracia do estado sejam imunes a esse tipo de de pressão de favoritismo a tradição era essa estava diminuindo parece que agora deu uma balançada mas daqui a pouco diminui de novo tem mais perguntas porque daqui a pouco a gente vai encerrar o debate meu nome é Julia Calegari e você comentou que durante a faculdade e a universidade você cursou disciplinas referentes a sociologia e filosofia e no fim do ano passado essas duas disciplinas foram incluídas na grade curricular do ensino médio eu queria saber se o senhor acha que isso influencia o interesse dos alunos nessa área de ciências sociais e se sim o como e o quanto isso interfere no crescimento do país e ajuda bom eu acho que interfere muito o fato os professores exercem influência sobre os alunos espero tem que exercer então se você tiver um curso de filosofia com um bom professor você vai se entusiasmar por aquilo se for mal vai ser o contrário e a mesma coisa com sociologia a questão de você colocar essas disciplinas no curso secundário é saber se você tem professores para isso para o Brasil eu não sei se nós temos certamente professor de filosofia para ensinar em todas as escolas do Brasil eu duvido que exista e aí pode acontecer uma coisa que eu não acho boa que é um arremedo de filosofia mesma coisa na sociologia e pode ser ideologia em vez de você ensinar a pensar e dar o ponto de vista valor no ponto de vista crítico você prega professor não tem o direito de pregar não tem o direito de pregar você não pode não deve doutrinar ninguém eu digo isso olha que eu fui político senador, presidente essa coisa toda eu nunca dei uma aula e até hoje vocês podem perceber que eu aqui não falei não preguei nada eu tento dizer o que eu penso explicar mas não forçar em uma certa direção porque isso não é legítimo porque a autoridade do professor é muito grande sobre o aluno se ele vai endoutrinar é ruim e o risco de você dar aula de você permitir pessoas não treinadas a dar filosofia ou sociologia ou o que seja é que isso pode levar a uma ideologia barata quer dizer uma deformação da realidade em favor de interesses que se transformam em valores que são pretensos valores aí não é bom por isso eu acho que não sei se a abertura o problema é só saber se tem bom professor que dê sociologia acho bom tem bom professor que dê filosofia bom professor não precisa ser uma maravilha mas que seja uma pessoa que tenha rigor na aula que não pense que você está ali para pregar alguma coisa a favor de tal ponto de vista ou qual tem que dar liberdade ao aluno para ele escolher eu gostaria de saber o que o senhor acha do conflito entre o oriente e o ocidente se há algum meio de conciliar essas duas culturas e que participação o Brasil tem nessa situação toda olha aí você tem eu acho que sem dúvida nenhuma você pensou do ponto de vista cultural não acho que é conflito há diferenças culturais tem um livro daquele como é que chama o Said que é sobre chama-se orientalismo orientalismo sobre orientalismo e tem um outro livro de um de Amburuma que chama Occidentalismo são dois livros que vale a pena ler porque eles mostram discutem essa questão existem diferenças existem diferenças culturais curiosamente essa revivescência fundamentalista que você tem hoje no mundo islâmico ela nasceu como uma reação contra a modernidade e nasceu como uma reação por parte de egípcios no início que viveram nos Estados Unidos nos anos 40 recente e que vieram com uma visão muito antes ao mundo moderno ocidental e transformaram isso numa releiram tudo isso à luz de uma interpretação muito especial deles do Corão e criaram vários movimentos o vadismo etc etc se localizaram no Egito aí o Nasser eles tentaram matar não sei quem no Egito eles foram expulsos do Egito uma parte deles outro foi preso foram para a Arábia Saudita de lá se espalharam e aí deu nisso que está dentro daí revivescência do fundamentalismo isso não é necessariamente o islamismo é uma versão anti-ocidental do islamismo mas existe bom o contrário também existe a visão que tem os neoconservadores dos Estados Unidos a respeito do islã é uma versão fundamentalista também eles querem botar a democracia tal como no ocidente existe lá eu acho que isso é uma guerra perigosíssima porque não tem não se ficar isso aí se não houver o que você falou um entendimento buscar uma detenção na medida em que o governo americano assumiu como política a guerra preventiva faz a guerra antes que eles façam comigo e a ideia de que você deve mudar o regime para que o regime de lá seja igual de cá abriu uma situação que não tem fim nós estamos vendo o que está acontecendo no Iraque se eles fizeram loucura de fazer a mesma coisa no Irã meu Deus aí estamos mal porque é a mesma coisa um fundamentalismo ele quer transformar o mundo islâmico no mundo ocidental assim como na medida que os islamistas quiserem transformar tudo em islão não pode dá confusão você tem que criar um espaço de pluralidade no mundo a globalização vai requerer um esforço de pluralidade não pode ser homogeneização se pensar que globalização é ocidentalização do mundo estamos perdidos estamos perdidos até porque não tem força para fazer a maior potência que são os Estados Unidos não tem força hoje militar a me refiro sem falar da força ideológica do soft power como eles são das ideias do símbolo não tem para transformar tudo em igual ao mundo ocidental então essa tentativa de pensar que a globalização vai significar tudo homogêneo tudo ocidental é um perigo porque ela não é possível de ser feita e leva eventualmente a guerras a conflitos a recife é verdadeira agora nós temos um mundo mais complicado você tem a China que não é nem ocidental nem é islâmica você tem a Índia que tampouco é islâmica e tampouco é ocidental e nós somos uma confusão aqui no Brasil eu acho que a nossa confusão é melhor que o resto mas não pode dizer isso que seria uma atitude equivalente querer brasilianizar o mundo é tão bobo quanto querer americanizar ou islamizar o mundo então eu acho que a gente não chega num momento vai durar 50 anos 100 anos não sei tem que pensar como estadista como alguém perguntou aqui tem que pensar como estadista como é que você vai encaminhar o mundo para chegar a uma situação mais adiante em que você habitue o mundo embora interconectado pela globalização meio de comunicação etc etc respeitar a diferença quem quiser acabar com as diferenças é uma tarefa em glória tem que respeitar as diferenças e discutir qual é o limite de cada um pronto? eu vou respeitar sua agenda o que eles vão fazer agora? passear? eles vão passear por aqui e o senhor vai cuidar do seu lugar que coisa que eu chama muito obrigado Isão até a próxima aplausos 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 aplausos